E um arrombamento foi registrado aqui em São José e na região do Cobrasol, na Grande Florianópolis. Tudo foi gravado pelas câmeras de monitoramento. É possível ver o vagabundo, ele força a entrada da porta, não consegue entrar. Aí ele pega um pé de cabra e quebra o vidro, ou seja, tudo pensado. Ele levou o pé de cabra, boa intenção é que ele não tinha, né? Mesmo assim, ele não consegue levar nada da loja de roupas. O alvo do criminoso era o puxador da porta, né? O objetivo era quebrar ali e, de repente, conseguir uns 600 reais ou coisa do gênero. De inox, as coisas eles vendem, né? Enfim, mas não conseguiu levar muita coisa, prejuízo do menor possível. Agora a polícia tenta identificá-lo. Esses caras, né, que não tem nada a perder, são usuários de drogas, estão aí atazanando o comércio em São José, em Palhoça, na capital. E a gente parece enxugar gelo. Prejuízo para o coitado do comerciante. Vai ter que carcar, né, com todo o dano que foi causado esse vagabundo aqui.